Olá! Tudo bom? Hoje eu separei para você oito coisas que você deve prestar atenção e evitar se você já é uma pessoa muito ansiosa. Tem coisas que a gente faz no dia a dia que contribuem mais para aumentar o quadro de ansiedade. Coisas que a gente come, coisas que a gente faz, assim, no dia a dia, e que se a gente conseguir controlar isso, você vai ver uma melhora muito grande nas suas... Na sua sensação, nos seus sintomas, o que melhora também o seu estilo de vida, não E a sua sensação de bem-estar. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora vídeos de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho um dia novo todo dia, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dê um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. É o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista patricialeite também. Se você gosta desses vídeos de falar mais sobre a ansiedade, sobre a relação da alimentação com a ansiedade, o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso no dia a dia. Deixe a sua curtida, porque você me ajuda e eu também vou entender que você gostou e faço mais vídeos assim para você. Me conta se você se considera uma pessoa ansiosa. Se tivesse que dar uma nota agora, de 0 a 10, como é que está o seu grau de ansiedade aí? Sendo que 0 seria bem pouquinho, não é nada? E 10, assim, tipo, ai meu Deus, está demais, preciso melhorar. Me conta aí. Separei essas 8 dicas que podem te ajudar muito a controlar um pouco mais essa ansiedade, principalmente os sintomas mais físicos dela. Porque a gente sabe que às vezes a ansiedade começa mesmo na parte emocional e aí vem para o físico, para a palpitação, para a dor de barriga, vontade no banheiro, cólica, dor de cabeça, dor nas costas, dor no peito. E às vezes é o contrário, não é? Às vezes a gente já está sentindo uma taquicardia e pensa, ai meu Deus, será que eu já estou ansiosa? Será que isso é ansiedade ou será que isso é alguma coisa que eu comi? Então vamos falar aqui das coisas que você deve evitar fazer para conseguir controlar um pouquinho mais a ansiedade. Primeira coisa, se você é uma pessoa ansiosa, tente cortar o café da sua vida, evite consumir o café. Ah, Patrícia, mas eu não vivo sem café, então limita um cafezinho por dia e não mais do que isso, porque o café tem aquela capacidade de excitar, gente, de aumentar os batimentos cardíacos, de fazer você ficar mais alegre assim, não é? Mais energético, mais ligado, ele liga mais o seu cérebro, se você já está em um estado mais hiperestimulado, mais ansioso, com taquicardia, vai trazer mais aquela sensação de mal estar para você. Então, ao invés de você ter aquela sensação boa do café, de te animar, de estar alegre, bem disposto, isso vai trazer aqueles sintomas relacionados com a ansiedade que vão jogar você para baixo. Então, lembre que eu tenho um vídeo aqui no canal falando como substituir o café, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E também tenho vídeos de chás, vídeos bem legais, de substitutos, não necessariamente que pareçam com o café, tem o café de açaí também, mas tem os chás também que a gente pode, enfim, substituir, não é? Que podem ser boas opções, que inclusive até acalmam, e aí vou deixar os vídeos aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa que você tem que tentar eliminar ao máximo do seu dia a dia é o açúcar. O açúcar, ele faz com que você tenha também uma onda de excitação pela glicose, que entra muito rápido, mas depois você vai ter aquela secreção de insulina, aquela alteração metabólica. E ele vai acabar deixando você prostrado para baixo, sem energia, assim, sem disposição, sem ânimo. Você se sente um pouco sugado quando você consome muito açúcar. A gente vê muito isso nas crianças, até é comum a gente ver numa festinha infantil, não é? Falar assim, ai meu Deus, está todo mundo ligado no açúcar aqui, porque comeu bolo, tomou sorvete, comeu brigadeiro... Então as crianças ficam muito agitadas, excitadas mesmo, o que contribui muito para esse quadro de ansiedade, não é? No caso dos adultos que já têm ansiedade. Ou até mesmo de crianças mais ansiosas, porque hoje em dia, infelizmente, isso acomete algumas crianças também. Então o excesso de consumo de açúcar pode estar ligado, não é? A você ficar mais agitado também e mais ansioso. Então lembra que você diminuir ou cortar o açúcar... Cortar às vezes pode ser radical, não é? Mas diminuir o máximo possível não está querendo dizer você cortar o paladar doce da sua vida. Eu tenho aqui no canal uma playlist doces fit deliciosos e sem açúcar, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa é dormir poucas horas. Eu sei que se você é uma pessoa ansiosa, talvez você tenha dificuldade de dormir 8 horas por noite, ininterruptas, mas assim, você assumir que isso é a sua realidade e nem tentar melhorar, vai deixar você cada vez mais ansioso, porque durante a noite, a hora que o nosso cérebro desliga, que ele se desconecta, que ele relaxa, que você vai ter secreção de hormônios e neurotransmissores para te acalmar e diminuir um pouco a ansiedade também, inclusive alguns sintomas físicos da ansiedade a gente consegue diminuir com uma boa noite de sono, aquela pressão mais aumentada, a taquicardia, o sono é reparador. Então, eu sei que, mais uma vez, pode ser difícil. Às vezes você já está muito ansioso, preocupado, nervoso, dormir 8 horas por noite. Mas lembra que tem algumas... Ou 7, não é? Que também já está bom. Mas lembra que tem algumas coisas que você poderia fazer, exercícios de respiração, alguns chás antes de dormir, evitar algumas coisas no seu quarto, na sua rotina. Eu tenho uma playlist aqui de tudo sobre o sono, como dormir melhor, isso pode te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa que as pessoas não sabem é que não consumir água suficiente também pode levar você a ter sintomas parecidos com o da ansiedade, te dar essa sensação de ansiedade, por conta da desidratação que isso causa em você. Então, quanto menos água você consome, piores são as reações metabólicas e a gente sabe que, se você está cronicamente desidratado, você pode até ter o batimento cardíaco mais aumentado, por consequência da desidratação. Isso em casos mais extremos, mas pode acontecer com algumas pessoas, sim. Principalmente se está calor, se você soa muito, se você faz muito exercício físico, se você não repõe os eletrólitos. Então, isso pode te levar a um ataque cardíaco, uma sensação de ansiedade, mal-estar, enfim, não é? O que piora o quadro também. Então, lembra de se manter sempre bem hidratado. Alguns estudos também sugerem que baixa exposição solar pode estar relacionada a maiores quadros de ansiedade por duas coisas. Primeiro porque você vai produzir menos vitamina D, que é uma vitamina que está muito relacionada a essas modificações hormonais e até mesmo ao bom humor e bem-estar. E a gente já sabe também que a incidência de luz solar na retina, óbvio que não olhar diretamente para o sol, mas você ter aquela claridade entrando no seu olho, também estimula a produção de serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, do bom humor, do bem-estar. Então, ir para a rua, ver um sol, não é? Estar em contato com a luz do dia é muito importante, por isso também que é importante acordar em horários específicos de manhã cedo, aproveitar a luz matutina do sol, não viver só muito à noite, às vezes a pessoa está mais ansiosa, dorme mal e quer trocar o dia pela noite. Isso pode ser ruim para você também. Outra coisa é passar muito tempo nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, se você segue muitas pessoas que ostentam muito corpo, ostentam muito dinheiro, ostentam muito relacionamentos perfeitos, ostentam muito aquela felicidade ilusória das redes sociais, porque isso vai gerar uma insatisfação para você. Você vai estar lá trabalhando, na frente do seu computador, ou quer que você trabalhe, vendo aquela pessoa num iate, numa vida que você... Não é, gente? Quem vive essa vida no dia a dia, quarta-feira, às três da tarde, não é? Então, isso é muitas vezes irreal e essa foto muitas vezes foi montada, foi tirada muito antes, a pessoa está postando aquilo ali, só para dizer que está tendo essa vida. E, às vezes, a pessoa também, da mesma forma com aparência, posta uma foto retocada, Photoshop, melhor maquiagem, melhor iluminação, e você se olha no espelho e fala, meu Deus, que pessoa é essa, não é? Como é que isso se compara? Então, para de se comparar, para de utilizar tantas redes sociais, também a gente perde muito tempo com redes sociais que a gente poderia estar usando para aprimorar a nossa mente, para aprimorar os nossos sentimentos. Então, às vezes, focar em bons livros, em bons podcasts, em boas entrevistas com pessoas que vão agregar para você, vai ser muito mais interessante do que você ficar vendo lá foto de pessoa em festa, foto de pessoa que emagreceu de biquíni, sabe? Essas coisas que, às vezes, até mais jogam para baixo do que ajudam. E, por último, mais ou menos importante, é você não colocar limites nos seus relacionamentos pessoais. Quando eu falo de relacionamentos pessoais, estou falando de pai, mãe, de filho, de marido, de esposa, de amigos mesmo, e até mesmo no trabalho. A gente tem que aprender a dizer não, a gente tem que aprender a pedir ajuda quando a gente precisa, a gente tem que aprender a delegar funções, seja em casa ou no trabalho. Se você quiser pegar toda a responsabilidade para você, você vai estar com o peso do seu mundo nas costas e vai ser difícil para você aguentar essa pressão, isso vai te dar mais ansiedade. Então, por mais que seja difícil, às vezes, você achar que vai decepcionar alguém, às vezes dizer, não vou conseguir, me ajuda, ou não vou conseguir para essa semana, mas eu vou fazer o possível para fazer semana que vem, é uma forma legal de você dizer não para alguém, também se valorizando e mostrando que você tem o seu limite, todo mundo tem, não é vergonha nenhuma. Então, é importante também saber lidar com o não na nossa vida. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist com receitas de sucos, chás, para ajudar a ansiedade. Tenho também vídeos falando mais sobre respiração, sobre como diminuir os pensamentos negativos, como aumentar a sua autoestima, eu vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta, então, como é que anda a sua ansiedade, se você faz essas coisas, você vai tentar diminuir. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Tchau.